Oi meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim, ontem não consegui estar, mas hoje estou presente aqui com você. Você que está na live agora, curte a live, por favor, para aí, curte e compartilha, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, enfim, vamos alcançar mais pessoas. Pois bem, vou falar sobre vários assuntos, dentre eles está o orçamento secreto. Já vou logo falar a real para você, porque você sabe que aqui não tem enganação nenhuma. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal derrube as emendas secretas, os parlamentares continuarão recebendo dinheiro em relação a essas emendas. Por que, Andréia? Porque eles já estão organizando uma resolução e tirando esse fator secreto, dando a transparência e dando também a equidade na distribuição dos recursos e continuarão recebendo essas emendas, esse valor. Então, vão continuar recebendo da mesma forma. Isso intui uma simples situação, que quando eles querem resolver, eles resolvem. Quando não querem resolver, não resolvem. E só estão resolvendo agora, porque estão sendo pressionados pelo Supremo Tribunal Federal. Senão, a farra do boi com dinheiro público, de forma secreta, permaneceria anos a fio, sem nenhum tipo de movimentação no sentido de acabar. Só vão acabar agora, porque o Supremo Tribunal Federal, muito possivelmente, poderá derrubar as emendas, então, secretas emendas do relator. Já foram nove votos. Cinco pela inconstitucionalidade e quatro pela constitucionalidade. Lewandowski, então, pediu para que a sessão acabasse, para que ele pudesse estudar um pouco mais. Nesse inteirinho, ele se encontrou com o presidente do Senado Federal e falou sobre as emendas secretas. Veja o vídeo que você vai entender o que eu acabei de explicar. Dá uma olhadinha. O senhor presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, enviou ao Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, a todos os gabinetes que integram a Suprema Corte, a todos os ministros, com isso, ele inaugurou um salutar diálogo institucional. Eu já tive a oportunidade também de me manifestar ontem, ao ler o ofício do eminente presidente do Senado Federal, que muito daquilo que estava proposto nesta resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento. Pela fala aí, você entendeu o que eu quis dizer, não foi? Só corrobora o meu entendimento de que eles vão continuar recebendo essa verba dessas emendas, só que não mais travestidas como emendas do relator, possivelmente, e tampouco como emendas secretas, não é? Enfim, vamos ver o que vai dar nessa situação, né? Uma coisa eu sei, posso te dizer, nunca deveria ter sido secreta, isso é uma vergonha, porque é dinheiro público. O próprio nome já fala, orçamento público, verba pública. Então, nós temos o direito de saber quanto foi, quem recebeu, para onde foi, quando foi, todas essas informações nós temos o direito de receber, porque nós que estamos pagando com os tributos, com as taxas, com os impostos, com as contribuições, que tudo, tudo a gente paga. Para viver a gente paga, para morrer a gente paga, para nascer a gente paga e para sobreviver a gente também paga. Então, a gente tem o direito de saber. E nesse inteirinho, Bolsonaro está indo embora. Bolsonaro está de mudança e até o dia 31 de dezembro ele tem que sair da casa da Alvorada, ali do Palácio da Alvorada, né? Mas ele já está ajeitando a mudança dele e indo embora, né? Depois tem que fazer uma sessão de descarrego lá na casa, para tirar todos os fantasmas que possivelmente ficarão lá. Aliás, seguirão, né? Seguirão. O fantasma segue aquele que o alimentou, aquele que realmente fez por onde, não é? Mas tem que ficar de olho em toda essa situação aí. Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto atacou Alexandre de Moraes. O PL e Valdemar Costa Neto estão desesperados. O TSE manteve a multa de mais de 22 milhões de reais por aquela ação que, na verdade, foi um ato atentatório contra a democracia, especialmente na comprovação da má-fé, naquilo que foi exposto ali. E a multa de litigância de má-fé permanece. Não foi derrubada e o PL vai ter que pagar. Ou então vai sumir. Podendo, inclusive, ser caçado esse partido. Daqui a pouco eu vou te mostrar. E ele atacou o Alexandre de Moraes em relação às decisões de prisões dele. Falando que os manifestantes, pessoas de família que apoiam o Bolsonaro, não podem receber esse tipo de situação. Não foi essas pessoas que teve mandados de prisão estabelecidos. Bloqueios de redes sociais. Bloqueios de contas. Não foram essas pessoas de família, entre aspas, de bem. Não. Alexandre de Moraes não colocou essa galera aí, não. Colocou outra. Outra galera que eu vou te mostrar daqui a pouco. Você vai entender tudo. Que foram divididas em três grupos de atos criminosos. Vou te explicar tudo daqui a pouco. Mas antes eu tenho que comentar. Que tudo isso é cortina de fumaça. E Valdemar Neto está desesperado. E uma galera de senador, Magno Malta. E alguns deputados também estão porque poderão ter o seu mandato cassado. E os mandados expedidos por Alexandre de Moraes em relação a manifestantes não foi gente de boa não. E pra você entender tudo isso, eu quero que você veja o vídeo. Esses deputados aí estão sendo investigados por ataque às eleições. Todos do PL. E o PL parece que já está até preparando um habeas corpus. Coletivos com medo da expedição de mandados de prisões. De busca em apreensão, em gabinetes dessa galera aí. Ontem fui surpreendido com a aceitação de um processo contra os nossos deputados. Contra o nosso senador. No Tribunal Superior Eleitoral aceitaram na hora o processo contra eles. Em relação aos manifestantes que Alexandre de Moraes pediu mandado de prisão, bloqueios de bens, bloqueio de redes sociais, uma série de restrições, não foi gente boa não. Fiquei surpreso também com a posição do ministro Alexandre de mandar a polícia federal atrás desse pessoal que está protestando na rua. Protestando a favor do Bolsonaro. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento, tem todo o nosso apoio. Dá uma olhadinha pra você entender quem que é essa galera que tem pastor, radialista, jornalista, empresários, políticos e um bando de gente envolvida em atos contra a democracia. Dá uma olhadinha que eu te explico aí. Veja aí. Esses dois aqui foram alvos dos mandados de Alexandre de Moraes. São considerados bolsonaristas radicais. Carlos Vom e o capitão Assunção do PL. São deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E Moraes determinou que ambos passem a usar tornozeleira eletrônica e proibiu que usem redes sociais, deem entrevistas ou participem de eventos sociais sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Sem o Espírito Santo, foram emitidos quatro mandados de prisão. Até a última atualização dessa reportagem havia sido cumprido apenas um deles contra o jornalista Rangel. E também tiveram a prisão determinada o vereador de Vitória Armandinho Fontoura do Podemos, eleito presidente da Câmara da Cidade a partir de 2023. O pastor Fabiano Vieira e o radialista Max. Então nós temos vereadores, jornalistas, pastores, radialista, tudo ali com mandado de prisão. No Mato Grosso do Sul também foram alvos de mandados de busca e apreensão a influenciadora Juliana Gaioso, a médica Shirley Faustino e o ex-prefeito Costa Rica, tá? Ambos bolsonaristas radicais e estão ali suspeitos dos crimes. E quais são os crimes que estão sendo apurados? Estão sendo investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime contra a honra, crime de incitação ao crime e crime de tentativa de golpe de Estado. Outras medidas também foram adotadas. Quais medidas? Apreensão de passaportes, suspensão do registro de CAC, de colecionador, atirador ou caçador desportivo para quem tinha. E bloqueios de mais de 168 perfis em redes sociais de suspeitos de organizar e financiar esses atos antidemocráticos. As ordens foram divididas em três grupos de manifestantes em relação aos atos antidemocráticos e golpistas. O primeiro grupo são os líderes, os organizadores, os financiadores e aqueles que fornecem o apoio logístico e estrutural. O segundo grupo é os proprietários e condutores de caminhões de diversas subcategorias que participaram das manifestações e atos antidemocráticos e foram autuados pela prática de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima. O terceiro grupo são os proprietários e condutores de veículos empregados para prestar apoio, auxílio logístico ou estrutura aos referidos atos como transporte de pneus a serem queimados, estruturas para barracas, transportes de banheiros, químicos, dentre outras situações. Apronta, 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 apronta e na hora de pagar a conta reclama. Mas vão pagar. E vejo o que Alexandre de Moraes falou em relação a tudo isso. Na tela. A ampla liberdade de atuação dos partidos políticos, obviamente, não existe para tentar contra o Estado Democrático de Direito. É importante, para quem nos ouve, lembrar que o partido será investigado tanto pelo eminente corregedor, porque houve ofício, quanto no inquérito do qual sou relator, porque não é possível que partidos políticos financiados basicamente por recursos públicos atentem contra a democracia. Isso é um desvio de finalidade que, inclusive, pode acabar com a extinção do próprio partido. No segundo ponto, a má-fé foi tão caracterizada que, pasmem, eu não quis entrar nesses detalhes, mas, pasmem, o requerente ingressou como se estivesse ingressando em nome da coligação, usando uma procuração antiga que foi lhe passado ao PL somente para a convenção. Tanto que, rapidamente, o PP e o republicano os peticionaram, dizendo que não tinham conhecimento, não concordavam e não tinham autorizado. Últimas pesquisas mostraram que 75% da população acredita nas urnas eletrônicas. Vejam, um percentual maior do que o percentual de 72% que acreditam na própria democracia. Então, as urnas eletrônicas continuam sendo acreditadas em que pese esse movimento extremista de antidemocráticos, que logo, com certeza, com as bênçãos de Deus, acabará. Resumindo para você, meu querido, minha querida, uma hora a fatura chega e você tem que pagar a conta. E esse pessoal vão pagar as contas todas. E tudo vai se agravar, ainda mais, a partir do dia 1º de janeiro, com a posse de Lula. Porque as estruturas de poder estarão ocupadas por pessoas que não apoiam atos golpistas e nem partidos golpistas, que recebem dinheiro público do fundo partidário, do fundo eleitoral, para agir contra a própria democracia que o banca. E isso é inadmissível. E vai vir mais prisões, vai vir uma série de situações aí, porque quem aprontou tem razão de estar com medo, tem razão, sim, de estar pensando em petrar um habeas corpus, porque o caldo vai engrossar. E se você aprontou, você vai pagar. Sabe o que eu desejo? Justiça. Justiça e que a democracia saia fortalecida de toda essa balbúrdia criada por manifestantes golpistas antidemocráticos, muitos manipulados. Mas, enfim, e que Deus abençoe e dê muita sabedoria a Lula e a toda a sua equipe para que possamos crescer enquanto país, para que possamos ter respeito, dignidade sempre e uma vida melhor para todos, especialmente para os mais pobres e vulneráveis. Justiça, dignidade e respeito. Viva a democracia. Deixe seu comentário, que ele é muito importante. Compartilhe esse vídeo, que é importante que outras pessoas nos alcancem também, porque muitas pessoas buscam informações como estas, e você pode ajudar nisso. Então curta, comenta, compartilhe, e se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva, e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.